Fala galera, aqui está Flanetic, para trazer para você galera mais um vídeo aqui ó, de Soca Mane Terminando 18 dias, se inscreva no canal, deixa o like de vocês aí, compartilha nas redes sociais Vão seus amigos, também ó, segue nas redes sociais, tá tudo aí na descrição Também ó, antes da gente aproveita aqui ó, quero pedir desculpa a vocês aí Porque nos últimos dois vídeos aí, de Soca Mane GF, ficou um pouco ruim o áudio Porque galera, é, estouro ali, eu não tinha percebido e ficou um chiado ali no microfone Não sei nem se está esse aqui ó, eu já tinha chegado ali antes ali, está normal Então bora, liguei para o vídeo, porque nos últimos dois ali eu fui gravar, é, estava mal demais ali o áudio E até na edição lá também, eu tentei agitar, não deu muito certo Mas eu tive que postar galera, senão a gente ia ficar sem vídeo nos dois últimos dias Foi na segunda-feira e na terça-feira galera Não, foi, não, na terça-feira saiu normal Foi na terça-feira e na quarta-feira, foi isso mesmo Terça-feira e quarta-feira ali, que os dois vídeos não saiam muito bons Então ó, sem mais de um aqui, bora para o vídeo A gente está aqui ó, em oitavo colocado ali, com 29 pontos aqui ó Black Rovers aqui, estamos aqui com 29 pontos E estamos 4 pontos, nossa não, 6 pontos aqui ó É, do G3 aqui, que está ali, a equipe ali do Bristol, Hand Rover, Auburn ali ó Com 34 pontos, nossa 6 pontos, é 2 vitórias Eles estão ali ó, com 2 vitórias ali na nossa frente A gente vai fazer dois jogos aqui ó, contra a equipa aqui do Thunder E depois pela Fan Cup aqui ó, contra a equipa aqui do Lester City Mas bora ficar também aqui ó, jogo importante aqui pra gente também aqui É contra os Thunder, né? Ou provavelmente aqui pela Fan Cup aqui A gente vai chegar lá, o máximo ali, nas quartas ali Então a segunda fase aqui da Fan Cup Também bora tentar passar aí pela equipe do Lester City Que está aqui ó, o Lester City está aqui em sétimo colocado aqui ó Da primeira aqui ó, com, não, sétimo não, está ali em sexto E está ali ó, com 29 pontos também ali Que nem a gente, mas a gente está na segunda divisão aqui do campeonato inglês Eles estão na primeira divisão Então ali, eles tem muito mais time que a gente Bora para o jogo ali, contra o time aí do Lúcio O jogo aqui deles ali, o jogo vai ser na nossa casa o jogo ali E aqui tem os demais times aí, que a gente tem que torcer contra aqui Principalmente aqui, contra a equipe aqui do Bristol Anderhoven, óbvio galera Bora torcer pra eles perder o jogo deles Então bora aqui pro jogo aqui ó Nosso time aqui já fez algumas mudanças aqui no nosso time Vou manter assim o time Eu só tiro aqui ó, esse Borterguinho aqui Botei aqui, Rafael Vaz aqui na nossa defesa Nossos dois zagueiros ali ó, brasileiro ali vai pro jogo Dedé e Rafael Vaz Nossos dois zagueiros Véu aqui ó, eu acho que ganhou a posição aqui Que, quem estava jogando aqui ó Não é aquele Véu aqui Era o nosso lateral aqui ó, cadê ele? Nosso outro lateral, deixa eu ver se eu acho ele aqui hein galera Aqui ó, esse aqui ó O Williams aqui, tava ali jogando Ele vinha jogando jogos bons, outros jogos mal ali Então eu preferi deixar ele no banco Porque a gente botou aqui Bel aqui ó Jogou muito bem o último jogo que eu coloquei ele Então vou deixar ele na equipe principal Pronto galera, esse é o nosso time Bora lá contra o time Jogar na minha formação no 4, 3, 1, 2 ali E aqui ó, tá aqui nossa tática aí pra gente ir pro jogo E aqui ó, nossos batedores aí de bola parada ali Vocês todos ali com Dark galera É, tomara que ele joga bem Bora lá para esse primeiro tempo ali Contra o time eles vão jogar ali ó De vermelho, a gente vai de azul time Bora tentar aqui ó, esses três pontos aqui Para subir um pouco mais aí nessa tabela Eu acho que a gente vai subir só uma posição ali Com os três pontos Mas também a gente tem que torcer por ser mais times ali Perder E isso galera, vamos que vamos ali ó Contra o time aí do Sundar Aqui a gente jogando na nossa casa A gente não vive muito bem jogando aqui em casa A gente vem tropeçando em alguns jogos aí Mas de confiança aqui ó Bora tentar aqui esses três pontos aí Contra o Sundar Nem tenho vídeo Nem vi aqui onde é que eles estão aqui na tabela Mas tem um lance ali pra gente Então ali ó Jocenei na ponta esquerda Vai um cruzamento Não tocou no meio E avança ali nosso volante 1 a 0 contra o time ali do Sundar Começamos muito bem aqui no primeiro tempo Só continuar nossa pegada aí Para a gente sair daqui com esses três pontos Agora tem um lance ali pra eles GAD Toque ali no meio Cruzou Fica nas mãos Nosso coleira reserva ali ó Rainha Linha ó Entrou e eu acho que pode ser aí Titular no nosso time Deixa eu ver aqui ó Sundar Está aqui ó Não, cadê eles? Ah não Estão aqui ó Brigando com a gente galera Está aqui ó Também ali com 28 pontos aí Na tabela ali do campeonato Então bora tentar ali Jogar bem aqui Para sair daqui Com essa vitória A gente está brigando com eles ali Com posição A gente ali ó Só deu três chutes contra cinco Estou muito melhor que a gente Nossa Aqui ó Dark não está bem galera Nosso meu campo Dark não está bem Mas eu vou manter ali galera Ele tem crédito aqui com a gente Não vou tirar Nossa defesa aqui ó Está razoável Só o Rafael Vaz aqui Que não está tendo uma pontuação Muito alta Mas está na média ali ó Pontuação 6 ali No desempenho dele Então bora lá para esse segundo tempo ali ó Contra o time aí do Sundar Vamos time Bora tentar fazer mais um gozinho aqui Já para a gente sair daqui Com esses três pontos Ó Já tem um lança ali no meu campo Mas não Falta ali no meu campo ali ó Tomara que não fosse nosso jogador Mas não Pelo que eu estou vendo aqui É jogador desse aqui ó Mano ali E nosso expulso Muito bom A gente já está uma série ali Contra o time deles E agora está expulso ali ó Meu campo ali do time deles Se aproximar eu Dois setenta no meu jogo O jogo está totalmente equilibrado ali ó Contra o time deles Bora fazer uma mudança aqui ó Nossa Dark não está bem ali No nosso ataque Mas não vou tirar ali galera Ele deu uma melhorada ali Ele está ali O botão são três Vou manter ali porque Eles não tem o meu campo melhor galera Ele é um jogador aqui ó Vou manter ele porque Ele tem marcação E também tem defesa galera Nosso jogo Que a gente tem aqui ó É tudo ofensivo E se esse Eduardo Henrique Jogasse aqui De meu campo ofensivo A gente colocaria Mas não joga Então esse aqui é tudo ofensivo É mais fácil A gente sofre gol Então vou manter ele no time Só vou mudar aqui ó Vou tirar aqui Nosso atacante aqui Samuel Não está bem Desde o primeiro tempo lá Não melhorou nada Então vou manter Só essa mudança Bora lá para esse restante Do jogo ali ó Contra o time aí Do Sundar Sei lá Reto final já do jogo ali Vai acabar a partida Conseguimos a vitória Contra a equipa aí Do Sundar Uma vitória muito importante aí Para o decorrer do campeonato Agora a gente tem um jogo Muito difícil Contra a equipa ali Do Leicester City Bora tentar vencer Para a próxima fase galera Bora lá para o jogo Contra o time deles Aqui ó A gente tem pontuação ali Para a gente É a gente que ó Foi eleito melhor de campo Ali nosso avante Fez o gol Teve um expulso dele A gente deu cinco chutes Contra cinco chutes O jogo é equilibrado Foi muito equilibrado ali O jogo Eles melhoraram Provavelmente bem ali No segundo tempo Uma menos de campo Ainda foram bem galera Foram bem demais aqui A pontuação aqui ó A gente foi uma substituição A gente foi uma olhada ali Fez um seis chutes É Samuel não estava bem A gente mudou bem Então é Esse fone aqui ó Tenta ver os dedos ali Posso bola ali A gente ficou ali com cinquenta e quatro 54 contra o time deles E a questão dos demais jogos aqui ó Tá rotada A gente está ali Com Bora ver ali Com Trinta e dois pontos E eu quero ver Se o O Bridgestone Jogou Eu acho que ele não jogou aqui ó Não estou vendo ele aqui Eu acho que É Não estou cego Não estou vendo ele ali Mas bora ver aqui ó A gente já vai ali para sete Não colocado ali Com Cadê aqui ó Com É seu menos Trinta e dois pontos E o Bridgestone Jogou também ó Jogou Mas eu não tinha visto ali Ele aqui ó Eles ganharam o jogo deles Estão ali com trinta e sete pontos A gente está ali com trinta e dois Bora tentar ver esses próximos jogos Agora a gente tem um jogo ali Totalmente difícil Contra a equipe A gente tem Pela Fancoupa A gente tem no último vídeo aqui ó A gente passou pela equipe aqui ó Do Bridgestone No último vídeo Anterior aí Do de ontem Aqui ó A gente passou aqui pela equipe Aqui em Bradford Foi três a um ali Contra o Dendezerine Na primeira fase Agora na segunda fase Bora tentar também Passar por Jézac Deu já é mais jogo Também derrotada Bora tentar também Ser vitórios contra eles Aqui bora para o nosso treino O mesmo treino aí Bora aqui ó Para ver qual jogador Da gente aqui Evoluiu bem aqui No treinamento Como esse pedra aqui ó Melhorou muito ali ó Já passe dele ali Melhorou ali Ele tá ali com 43 Foi para 44 Muito bom Esmarvote também é um jogador Muito importante ali ó Cruzamento ele ali Melhorou ali 45 E balão aqui ó Melhorou ali passe longo Muito bom também Nossos jogos Da equipe principal ali Melhorando aí Os principais ali Caracterista Cadê-lhes E aqui estão os jogos Aí ó Também aqui Os demais jogos Aqui vai ter na rotada Bora ver o que a gente pode fazer aqui ó Acho que eu posso até Manter o mesmo time Nossa defesa ali Foi bem A gente sofreu Sem chute Mas não sofreu Nos gols Conseguimos sair ali Com a vitória Deixa eu ver aqui ó Deve ter que estar cansado Então o único que eu acho Que eu poderia mudar Era ele Não sei Esse Botrigan aqui ó Ele joga ali Pela direita Não sei se a gente joga ali Improvisado ali Pela esquerda Ele fazeria Um bom jogo É ele direita aí ó Direita aí Eu acho que Bora ver se ele Improvisado ali Na nossa lateral Joga bem Eu acho que eu vou fazer Essa substituição Se ele não jogar bem A gente pode mudar ele No segundo tempo Aqui ó Também Tark Aqui é um jogador também Mas jogou mal aí No último jogo Então eu vou botar aqui ó Benete é um jogador Mais ofensivo A gente não pode também Fazer isso Eu vou botar aqui ó Esmar Vod aqui Meu campo ofensivo Benete Vou deixar como opção Ali para o segundo tempo E eu acho que é só Essas duas mudanças Sei lá Nosso ataque aqui ó Vem aqui Jogando bem aqui Ó Somado no jogo Muito bem Mas a gente não tem Opção ali Bom ó Aqui ó Adson aqui Nosso cara A base ali Tá contundido E a gente não tem opção Ali para colocar Eu vou levar como opção Deixa eu ver aqui ó Um zagueiro aqui Para o segundo tempo Vou levar esse Lerran aqui ó Como opção ali Ou esse Williams Eu vou levar esse Williams aqui ó É Vou levar esse Williams aqui Como opção ali Para nosso Nossa defesa É galera Esse é o nosso time Bora lá para esse primeiro tempo Ali contra o time deles Aqui ó Mesma formação Mesma tática Também nossos batedores aqui De falta Vamos entrar aí Do mesmo jeito Bora lá para o primeiro tempo Contra o time deles Eles vão jogar ali de azul A gente vai de vermelho time Bora lá tentar Esses três Aliás Essa classificação ali Para a próxima fase Isso galera Vamos que vamos ali ó Contra o time aí Do Leste Esse daqui Jogando aqui ó Pela Fan Cooper Bora ver como é que vai ser O desempenho aqui Da nossa equipe A gente vindo Uma ótima vitória ali É uma zero Meado Mas o importante É os três pontos Olha o lance ali Para eles Toque para trás Nossa galera Uma zero ali Para a equipe Do Leste O Leste City Maré já começou Aqui ó Abrindo para cá ali A hoje Cinco minutos de jogo Nem começou direito ali Já tá uma zero ali Para a equipe Do Leste City Ó Do chute Trichos Nossa Só tá dando O time deles Só tá dando O time deles Mas tem o lance ali Para a gente Samuel ali na ponta Direita Cruzamento Pedro quase Filha nas mãos Um do goleiro Da equipe deles ali ó Quase que ele consegue Um empate ali Contra a equipe Do Leste City Ó Tem mais o lance Ali no meu campo Toque na frente Samuel Pedro De longe Novamente ali Nossa Nem tá dentro Dessa área ali Para tentar fazer o gol Eles tão tentando O chute de longe ali Para ver se abre Para cá Galera Acabou o primeiro tempo Tem o último lance deles ali Ó Cazaque ali na bola Tocou ali na frente Mas aí Final do primeiro tempo A gente só deu aqui ó 4 chute contra outro Ele deu 4 chute A mais ali Do que o nosso time Aqui ó O balão aqui Tá cansado Mas É um jogador de marcação E é importante No meu campo Vamos manter ali E não tá jogando bem Novamente aqui ó Nosso atacante aqui Samuel Pedro tá um pouco cansado Mas tá fazendo um bom jogo Então vou manter ali Vou botar aqui Esse Lozac Não Vou deixar esse Samuel Mais um pouco Quem sabe ele possa aí Melhorar no segundo tempo Qualquer coisa A gente faz a substituição No meu campo Também vou manter assim Bora lá aparecer As tantas do jogo A gente pode botar aqui ó Eduardo Henrique É um jogador Que também tem oficividade E tem marcação ali Para o meu campo Pronto Só a sua mudança Bora lá aparecer As tantas do jogo ali Contra a equipa aí Do Lester City Próximo ali ó Dos 70 minutos Jogos A gente melhorou muito Melhoramos muito ali ó Sete chutes Contra oito deles ali Então dá pra gente Sair daqui Com esses três pontos Vou botar aqui ó Lozac No meu campo E vou tirar a bola Vou botar aqui O jogador Mais oficivo Benete aqui Bora pra cima deles Com tudo Bora ver se a gente consegue Pelo menos um empate aqui Para ir pra prorrogação Pronto Só essas três mudanças Que a gente já fez ali Temos ali Eduardo Henrique Agora mais duas substituições Pra ver se melhoram ali Nossa Ataca ali ó Nossa Tem um lance ali pra eles Irenatio Toque no meio Mint Fica ali nas mãos Nosso colega ali ó Rainha ali Faz a defesa ali E salva a gente ali Novamente ali Mais um lance É galera Nossa substituição Eu acho que não deu muito certo Estão vindo ali ó No contra-ataque Ampliu o jogo 2x0 Para a equipe ali Do Lester City E a gente novamente Tropeça aqui ó No segundo jogo Agora com a equipe Do Lester City Time aí Da primeira divisão Do campeonato inglês É assim Vai acabar o jogo O jogo ali já ali ó 80, 95 Final do jogo A gente perde ali De 2x0 Mas tem um lance ali Para fazer um gol de honra Pelo menos É nisso A gente conseguiu 2x0 Para a equipe Do Lester City E a gente não consegue A classificação ali Para a próxima fase E eleita aqui ó Melhor em campo aqui Ficou aqui Com o Maris ali Fez ali o gol ali No começo do jogo Uma assistência Também fez Deu assistência No segundo gol E posse bola ali Eles ganharam ali Com 52x48 da gente Eles deram ali ó 3x7 E a gente melhorou No segundo tempo Mas depois Voltei um time Para cima ali A gente sofreu ali Mais um gol No contra-ataque Mas o nosso atacante Samuel Não estava bem Galera aqui ó Agora fica Nossas substituições Como entrou Entrou bem Nossas 3 substituições Aqui Entrou bem Eduardo Henrique Benete Que eu pensei Que não tinha entrado bem Mas entrou bem Entrou bem ali Eles conseguiram mesmo ali Porque tem uma equipe Muito mais forte Que a gente Lossar aqui Tem uma foto Sonsis aqui É um jogador Muito abaixo Do nível Desses jogadores Da equipe ali Do Lester City E aqui ó Os tons de remajos Aqui da Rotata Tem ali ó Pela Fancup também Aqui Ah claro Mesmos jogos aqui E bora vir Contra aqui O Lester City Vai pegar ele Na próxima fase Bora fazer esse sorteio Aqui ó Completar aqui O Lester City Vai aqui ó Contra a equipe ali Derby Cotley Também ele que joga Ali na nossa liga Então vai ser Contra eles Bora ver Também vai conseguir Essa classificação Derby Cotley Está aqui ó Em quinto colocado ali Na nossa liga A gente está aqui Logo abaixo Aqui em sétimo Colocado ali Com 23 Eles estão ali Com 34 É tá com dois pontos Ali na nossa frente No próximo vídeo Aqui ó Temos dois jogos Difícil Vai ser aqui ó Contra a equipe Do Ackford ali E depois contra a equipe Do Bristol Bora apetar Essas duas vitórias Para conseguir Aqui mais classificação Aqui nesse G3 Bora tentar jogar bem A equipe aqui ó Do Bristol Está aqui Para abaixar Aqui na tabela Cadê eles? Aqui eu estou Aqui ó O Bristol Está aqui em 19º colocado ali E a equipe do Ackford Aqui ó Em 20º colocado ali Na zona de rebaixamento Mas não vamos contar A vitória do tempo Vai ser um jogo Totalmente difícil Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo a ter já Se inscreva no canal Deixe o seu like Compartilhe na rede social Para os meus amigos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo